Perfeito, então nesse processo 506, 31, 30, 17, eu havia encerrado o depoimento da testemunha Matheus Cláudio Gravina Baldassari, mas o defensor do senhor Roberto Teixeira tem uma questão, é isso doutor? É, em face do que foi dito, uma pergunta apenas, se vocês me permitem, a defesa fazer a pergunta. Pode fazer, Lúcio. Ele, pois não, obrigado, ele se referiu a problemas do imóvel, com o imóvel, eu gostaria que ele esmiuçasse esses problemas, que ele esclarecesse esses problemas que foram resolvidos, segundo ele, pelo advogado Roberto Teixeira. Os problemas eram problema de documentação, problema de zoneamento e problema de dívidas com o IPTU. E quem os resolveu foi o advogado Roberto Teixeira? Sim. Obrigado, Silêncio. Certo, então eu vou declarar encerrado o depoimento da testemunha, Matheus Cláudio pode interromper. Obrigado, Silêncio. Obrigado.